Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Viva, nega! Aê, gente, olha só esse bolo Parabéns, nega Quem veio dar um abaixo na mamãe Você viu o bolo da mamãe, que coisa mais linda Parabéns pra mamãe Ela faz mais um aninho Você gostou, né? Você quer pegar o bolo da mamãe? Então vamos pegar o bolo Ê, é nosso! Meu Deus, gente, eu vou abrir junto com vocês Olha só, no dia do meu aniversário Uma cesta de café da manhã Enviada, eu não sei por quem Eu vou descobrir agora com vocês Tá cheio de coisa gostosa aqui, hein? Já tô com vontade de pegar tudo isso aqui e comer Meu Deus Vamos ver então quem foi que mandou essa cesta Porque eu tô curiosa Que cheiro gostoso Cheio de uva Ah, meu Deus do céu Eu logo abri aqui E vi o último nome aqui Que tá escrito Irmã Yara Ferreira De Peruíbe Ai, irmã Yara, só você mesmo Meu Deus do céu Irmã Adriana Já que não vem comer bolo Aqui o bolo vai até você Deus abençoe esse dia Que nasceu todinho para você Usar como quiser É seu aniversário Olha só que maravilha Fazer aniversário ao lado de quem ama Com saúde, paz e alegria Isso podemos ouvir o anjo dizer É o céu Feliz aniversário Com o carinho dessa sua amiga, irmã Que te ama muito Yara Ferreira Ah, meu Deus do céu Hoje eu tô toda chorosa, irmã Yara Deus abençoe de coração Meu Deus Irmã Yara Um beijão do fundo do meu coração Fiquei muito feliz Deus abençoe Aqui, ó Meu aniversário Só alegria Servindo a Deus Aqui, ó Comunhão É o céu Comunhão Comunhão Minha alma e teu Pessoa É o avalão Te vai Aqui Até o céu Eu mentirio Amém. 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 Glória a Deus. Amém. 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 a galinhada meu deus do céu depois um bolinho de chocolate na irmã equine sem mesmo santo deus o irmão bruno é da comunhão em mas é que eu gosto em também o rogerio o casalzinho que até irmã maria presente aqui meu deus do céu o noivo que era noivo agora não é mais noivo né pois é bem casado tá gostoso aí irmão paulinho tá comendo tudo e irmão paulinho olha só irmã claudinha me surpreendeu em que delícia tá todo mundo de olho nesse bolo vamos derrubar daqui a pouco hein manuel tá de olho no meu bolo né manuel deixa ele pegar eu prometi se ele comece a comida todinha ele podia pegar só esse tá mano tá me ouvindo é só esse dá licença dá licença vamos ai que delícia cadê irmão paulinho vem comer bolo de chocolate meu filho ai que é ele um agora ele ele